Isso é Racine Neto, o repertório mais romântico do Brasil Essa daqui é pra tocar em todos os paredões Chão, hein? Eu sei que o coração não vai mais aguentar E que em uma mensagem vou mandar Dizendo, baby, eu te amo E pedindo pra voltar Mas se caso essa mensagem chegar Eu te peço pra desconsiderar É que foi um recaída, coisa da minha cabeça É mentira, eu te amo e não esqueça E aí, minha vida, não que a gente vá voltar Mas lhe diga aí a hora e o lugar Que a gente vai se encontrar E aí, minha vida, não que a gente vá voltar Mas lhe diga aí a hora e o lugar Que a gente vai se encontrar E aí, minha vida, não que a gente vai se encontrar E aí, minha vida, não que a gente vá voltar E aí, minha vida, não que a gente vá voltar E aí, minha vida, não que a gente vá voltar E aí, minha vida, não que a gente vá voltar E aí, minha vida, não que a gente vá voltar Pra se amar E aí, minha vida, não que a gente vá voltar